Se você olhar o filho do Bolsonaro e a Glaze Hoffman, presidente do PT, ambos me chamam de coroné. Justo eu que ajudei o Tasso Gereissati a enfrentar os coronéis que modernizamos a estrutura política do Ceará contra coronéis de verdade. Justo eu que não tenho uma rádio, não tenho uma televisão, justo eu que não tenho um latifúndio. Abri mão das aposentadorias imorais, que eu tirei a direita a três. A Glaze Hoffman, que se considera de esquerda, e o filho do Bolsonaro, que se assume como ultradireita, falam aos dois a mesma coisa. Por quê? Porque o estigma, o preconceito existem. Eles desconhecem Graciliano Ramos, eles desconhecem Machado de Assis, José de Alencar. E, na verdade, nós somos todos brasileiros, sabe? Mas não peçam para eu ser um covarde, um frouxo, de ver uma agressão insultando a minha origem nordestina, agredindo a minha esposa, sem reagir. Isso não é para mim. Se vocês quiserem um tipo de gente assim, escolham outro, porque eu não serviria para vocês.